O Dedo Invisível O Dedo Tempo Modelando o nosso destino No barro da vida é um velho Girando e virando um menino Sonhando sons, criando asas E as asas pisando o céu Entrando e saindo das casas Brincando com a alpipa de papel Triblando dragões e cometas E contando histórias pra lua Brincando de roda com os planetas Bem ali na porta da rua E a tarde fugindo sem pressa Na velha cidade da luz Presente no sol que atravessa Futura na estrela que conduz O Dedo Invisível Do Tempo Modelando o nosso destino No barro da vida é um velho Girando e virando um menino Sonhando sons, criando asas As asas pisando o céu Entrando e saindo das casas Brincando com a alpipa de papel Driblando dragões e cometas Contando histórias pra lua Brincando de roda com os planetas Bem ali na porta da luz Bem ali na porta da rua E a tarde fugindo sem pressa Na velha cidade da luz Na velha cidade da luz Presente no sol que atravessa Futura na estrela que conduz E a tarde fugindo sem pressa Música Música Amém. Amém. Amém.